Um dos exercícios que mais gera repercussão quando eu trabalho com os cachorros dos meus clientes pra vocês aqui da internet, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram é a dessensibilização com a campainha, que é um problema que muitos cães sofrem em casa toda vez que tocam a campainha eles ficam extremamente aguçados, latem, fazem show ficam super ansiosos e isso é muito simples a gente corrigir e acabar, pessoal Fala família, Luiz Zucro na área e hoje então vamos falar um pouco mais de como dessensibilizar a cabecinha dos nossos cães e o ouvidinho deles também com esse problema que é a campainha e que deixa muitos cães aí em casa muito estressados mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu passo aqui pra vocês e claro, deixa um like, vai lá nos comentários, comenta o que vocês acharam do vídeo que é muito importante pro crescimento do canal Pessoal, antes de pensar em começar a corrigir e trabalhar essa ideia da dessensibilização é muito importante entender que os nossos pets vão precisar de doses diárias de disciplina, exercício e afeto e que a ausência de qualquer uma dessas três coisinhas pode causar um estresse a mais e fazer com que eles latam pra qualquer coisa e claro, saber se a saúde do nosso pet está 100% e saber que o problema da campainha não é nada fisiológico um problema de ouvidinho, uma irritação na orelha e que é simplesmente comportamental esse exercício que é muito simples, mas que requer muita repetição, muita paciência, muita atitude vão fazer com que o seu cachorro fique 100% em qualquer momento que a campainha for acionada e serve também pra telefone, pra interfone e todos os sons que eles ficam irritados e consiste basicamente em usar comandos como o senta, o fica, o vai no seu lugar e usufruir do próprio barulho da campainha ou qualquer uma dessas outras coisinhas que eu acabei de citar e fazer isso várias e várias vezes e que toda vez que os nossos cães se estressam com esse som a gente acalma, corrige se necessário e toda vez que ele ignora, a gente vai lá e reforça esse comportamento mostrando assim que é algo muito natural, muito tranquilo que vai acontecer em vários momentos do dia e que não são os momentos de chegada de pessoas que eles ficam extremamente agitados por isso é muito importante lembrar que os nossos pets ficam super agitados nesses momentos porque esses sons vão fazer uma referência a algum momento específico do dia a chegada do dono, a chegada de uma visita, a chegada de um carro e eles vão ficar super apreensivos, super sensíveis a isso o que é um grande problema e o trabalho aqui é desconstruir um pouco disso mostrar pra ele que a campanha vai ser acionada em momentos que não vai chegar ninguém que o interfone vai tocar e mesmo assim não é uma visita que está se aproximando que são momentos muito normais e que são sons muito normais também então pra começar, você vai introduzir a marca o comando vai pro seu lugar o senta e o fica em qualquer lugar da sua casa assim que ele já estiver bem treinadinho com esses comandos vai ficar tudo muito mais fácil depois disso, você se direciona às fontes desse som seja o interfone, seja a campainha, seja o telefone e faça com que esse som seja reproduzido várias e várias vezes sempre que você perceber que o seu cachorro ficou super agitado você vai até ele, acalma e corrige se necessário e sempre que o som for reproduzido e ele ficar extremamente calmo ele tem que ser recompensado com carinho, com atenção, com petisquinho pra ele perceber que é exatamente isso que a gente quer, muita calma e é isso aí pessoal, espero que essa dica tenha ajudado muito vocês aí de casa a manterem os seus pets muito mais equilibrados, muito mais educados não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui pra vocês e claro, acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram tem muito conteúdo exclusivo pra vocês lá também e também o curtir e os comentários de vocês que são essenciais pro crescimento do canal espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal pessoal tchau, tchau